Bebê, bebê, shhh, a gente, a gente tá muito escondido, você tá vendo essa casa aqui na frente? Tô vendo, papai, que casão, caraca! Você imagina ou pensa, de quem que é essa casa? Caraca, papai, deve ser do Neymar, certeza! Claro, bebê, o menino Ney é muito mais rico, e ele não teria uma casinha dessa, aham. Nós vamos invadir hoje a casa de um grandalhão, e ele é verde, digamos, você sabe quem é? Ah, eu já sei, eu já sei, papai, é o Hulk! Isso, a gente vai invadir pras, como que eu posso dizer, pras forças secretas da comunidade Stark, pra gente poder saber o que que esse Hulk tá fazendo, falaram que ele tá fazendo uma atividade ilícita. Uau, papai, que demais, nossa, eu amo esse seu filho, pai. Vamos lá, falaram que tem um, o que que eu posso dizer, falaram que tem um guarda secreto, e a gente tem que tomar cuidado com esse guarda, cuidado pra atravessar a rua, pode passar, pode passar. Isso, bebê, sabe qual que é uma das atividades ilícitas que ele podia tá fazendo? Que ele tava tocando um instrumento, a gente não sabe se é violão, se é pandeiro, o que que é? Olha só, papai, vamos descobrir. Vamos descobrir. Sim, olha, até o momento... Não, ó, por isso que a gente tem que andar muito quietinho, pra ninguém ver a gente, bebê. Ah, papai, eu acho que eu vou arregar, eu tô com medo. Não. Ele ficar muito zangadão e querer quebrar com a nossa área. Claro que não, bebê, eu sou seu pai, qualquer coisa eu jogo teia nele, e eu deixo ele presinho e jamais ele vai bater no meu bebê. Tá bom, vamos analisar aqui, se a gente acha algum... Olha só, ele tem alguns carros aqui, um jet ski, mas se ele subir nesse jet ski, ele se monta. Uau, caraca, verdade, tem que ser de alguma namorada dele. É, verdade, olha aqui, vamos chegar por aqui. Bebê, tem alguém na sala ali, ó. Ó, passa bem quietinho, passa bem quietinho pra ninguém ver a gente. Pronto. Ah, quem que foi, bebê? Olha aqui, vamos entrar, vamos abrir a porta. Ninguém, ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Que fácil, bebê. Deixa eu olhar aquele cara ali, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, meu Deus, tá, aquele cara não é suspeito, ele deve ser algum amigo do Hulk. Nossa, papai, tá um cheiro de comida, tô com fome. Ai, não, 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 você não deve comer, não, não, não. Ai, meu Deus, não, não, bebê, a gente... Meu Deus do céu, se ele descobrir que você comeu a torta de frambunha dele... Ele vai ficar bravo, olha lá, as garotas. Calma, não vai lá, não vai lá, pestinha, não vai lá, pestinha. Nossa, papai, que gachinha. Olha, vamos subir aqui, pra gente dar uma olhada nesse grandalhão. Cadê ele? Se ele estiver dormindo e você acordar ele, ele vai ficar muito bravo. Ah, vamos ver, eu quero só ficar de olho no que que ele tá fazendo, na atividade que ele tá fazendo. Aqui, aqui, aqui... Ah, bebê, não faça barulho. É uma sombra. Ah, olha lá, ele tá ali, bebê. Cadê? Onde? Ele tá tocando piano com os pés. Não é possível. É isso, é o som, olha o som do piano que tá tocando agora. Ele tá tocando piano com os pés. Eu já sei, é por causa do estresse dele, bebê. Ah, ele deve... Ah, Hulk ser muito estressado. E agora tá tocando Beethoven, e um monte de Chopin. Tudo isso, haha, pra relaxar. Hulk é muito de boa. É isso, bebê, é isso. Eu acho que é melhor a gente dar o fora daqui agora. Vem por aqui, vem por aqui. Eu acho que a gente não pode estressar ele, né? Não, bebê! Ah, mete o pé, meu Deus, mete o pé! Não, você não deveria ter feito isso. Olha lá, todo mundo tá correndo. Ai, meu Deus, corre! Ai, seu maluquinho! Corre, corre, corre! Meu Deus, você é um pestinho. Você estragou tudo! Eu vou estragar tudo na casa dele! Ah, corre, bebê! Seu maluco, para com isso! Não! Esse bebê é um pouco quanto maluco. Ah, galera, eu espero que vocês tenham gostado e tchau!